Meu povo bonito, povo fortex, povo maravilhoso aqui do canal Cléo Loyola Fofoqueira Aqui ninguém gosta de fofoca, imagine né? A gente apenas repassa informações, gente E olha só quem acabou indo parar na delegacia, né? Roberto Justus É o cara de plástico, pelo amor de Deus, é pra acabar todos os piquinhos de Goiás Eu não estou pelada, tá? Tô com a tomada de que cai aqui Porque o calor aqui tá insuportável Meu povo do céu, vamos orar pra que a chuva venha Porque o Goiás está caliente, muito caliente Quantos graus tá dando aí na sua cidade? Olha, aqui em Goiânia deu 37, eu não sei se hoje foi 37 também Eu acho bom assim, porque bem na hora que estou gravando Os nobres resolvem ligar o liquidificador, né? Eu sou a melhor youtuber, meu povo, porque eu mostro a vida como ela é Tá pensando o quê? Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal Cléo Fofoqueira Eu já peço que você se inscreva e ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver Cagadora é melhor Cagadora, meu bem, a gente relaxa e descansa Ninguém pensa em tsunami Tsunami tá vindo aí, vulcão Ninguém pensa em nada, é hora de relaxar Tão chegando no final do ano E o povo fica aí só falando que vai acontecer coisa ruim Por isso que eu me guardei aqui na fazenda Estou igual a Leide Estou convidando as minhas parceiras agora Livi Andrade, que faz parte da gangue E também Jojo Toddynho Que até mandou arrumar os dentes do presentinho de Zeus Que ela recebeu, né? Que ela também arrumou um presentinho de Zeus Vocês sabiam disso? Mandou arrumar a dentadura do homem todo Aí ele colocou a culeira nela É, com a inicial do nome dele Jojo que odiava amante Também virou amante Misericórdia Olha, nossa gangue cada dia só aumenta mais Estou orgulhosa, Jojo Livi Andrade também Que falava tanto, tanto, tanto Sempre foi amante Só eu que não sou amante Eu sou? Ah, não sei Enfim, galera, vamos sorrir um pouco, né? Porque tem que dar gargalhada no meio a tanta notícia ruim Porque notícia ruim é o que não falta Dá, 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 dá pra dar pra vocês Mas eu não venho aqui realmente falar de muitas outras coisas Que, infelizmente, a gente tem que dar um freio, né? Porque senão você fica olhando o tempo inteiro pro computador E aí eu vou trazer só notícia ruim pra vocês Só notícia ruim, mas essa também é a notícia ruim Gente, o que vocês acham do Roberto Justos, né? Aquele que anda com a calça coladinha Que tem 105 anos, né? Todo ano ele troca de mulher Todo ano ele troca de mulher Pelo amor de Deus O cara já casou 600 vezes E depois disse que a culpa é da mulher Ele disse que a culpa era da Tiziane, né? Com quem ele casou Ele disse que a culpa também era da Adriana Galisteu Mas veja só o que acabou acontecendo Pois é, Roberto Justo Que entrou numa saia justa aí Porque ele gosta muito de humilhar as pessoas, gente Dizem que ele é muito orgulhoso Prepotente Porque ele acha que ele não vai morrer E não vai feder igual todo mundo, né? Ou será que ele não caga também? Porque tem certo tipo de pessoa Que solta pum A gente peida, né? O outro diz que vai no toalete fazer cocô Ai, fazer cocô A gente caga, não é verdade? É o povo que vai no toalete Eu tenho um closet Ha, 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 ha Ai, ai Eu sou a mais chique A mais nobre Porque eu tenho um closet É Eu saí do Espírito Santo Eu trabalhava lá na noitada E eu tinha um closet Mas eu colocou a filha de cagadouro Porque lá a gente cagava no cagadouro mesmo Misericórdia Que tristeza Agora eu posso te amar de toalete também? Vamos lá, gente Roberto Jus Que entrou numa saia justa Terrível Com um dos seus funcionários, gente Para acabar os pequenos do Goiás Ele que tem fama aí De prepotente De orgulhoso, né? Que quer ser melhor do que os outros O que aconteceu com o Roberto Justus? Pois é Ali na empresa Onde ele tem A multi-empresa e tal Quando ele chega muitas vezes Nem olha pra cara de ninguém Mal humorado, tá? E aí segundo algumas informações Uma das suas secretárias Foi ali levar um cafezinho pra ele De repente escorregou E o café foi Queimou Roberto Justus Achei que antigamente O povo colocava uma garrafa de café Os caras iam tomando café na xícara Até hoje ainda tem essa história De ter que entregar na mão Pois é, meu amor Na hora ele levantou e demitiu ela Por justa causa E ela não deixou pra trás Ela deixou pra trás E disse Por que você vai me demitir? Você está pensando em quem você é? Você achando que você é o dono do mundo? Não é porque ela derramou Mas na realidade nem queimou ele tanto E ele saiu gritando Igual uma pata choca Ai, o café me queimou Ai, o café me queimou Ai, o café me queimou Quando na realidade foi um acidente E eu só sei, meu povo Que começou a entrar gente Aonde ele trabalha E o povo se revoltou Contra Roberto Justus, tá? Que por causa de um cafezinho Que derramou na roupa dele Fez o maior barraco, tá? E o povo começou a falar Que não deveria demitir ela Que ela já era funcionária Há muitos anos lá Maria Odete Maria Odete que não é a Grete, tá? Que é o nome da funcionária Que ele realmente tem ali também Deve ter várias Marias Odete Mas que infelizmente foi um acidente Que causou tudo isso Constrangimento muito grande Mas ele não parou de latir Estava brigando feio E disse que queria que ela realmente Fosse mandada embora por justa causa E nada mais, nada menos Que ela pegou a bolsa dela E meteu-lhe na justiça Na vara do trabalho É, meus amores A coisa é assim Se você se sente inseguro Se você é mandado embora Sem você realmente Aí achar que era a hora Ou se foi por injusta causa Faça isso também Porque esse povo tem que aprender Respeitar os empregados Tem gente que trata os empregados Como cachorro Acha que são melhores do que eles Acha que na hora que morrer Não vai levar a terra na cara Ah, eu sou melhor Eu sou isso, eu sou aquilo Você tem que fazer do jeito que eu quero Não é assim não, gente Bora respeitar As pessoas trabalham Porque precisa Mas você também Que é da classe alta Você também precisa do trabalhador E graças a Deus Que existem leis pra isso Na hora que você achar que é lesado Na hora que você achar que é enganado Procure um advogado E eu tenho certeza Que ele vai resolver o seu problema Uma queimadurinha ali Que não foi de nada Que nem foi parar no hospital Apenas um acidente E o cara faz o maior barraco E ainda mandou a menina embora Dizendo ele que era por justa causa Mas o pessoal que estava ali viu E se revoltou E disse que se precisar Testemunha a favor dela Meu povo O que é que vocês acham disso tudo Que você gosta do Roberto Justus Você ama o Roberto Justus Você é louco do Roberto Justus Eu vou falar pra vocês Eu nunca fui com a cara de Roberto Justus Quando ele fazia programa Acho que era no SBT Nunca gostei muito dele Não assim Vai agredir no meio da rua Nessas coisas Eu não gosto Onde é ele E aquele marido da O Correia lá Alexandre Correia Eu acho esses homens Muito prepotentes Gostam muito de humilhar os outros Na realidade 70% 80% Desses homens multimilionários Ricos Não tem a humildade Um cara que eu acho Que deve ser bastante humilde É o Silvio Santos Mas não deve ser tão humilde assim Mas pelo menos Aparenta Agora esses outros aí Que não chegam nem no dedinho De muitos outros famosos Fica aí querendo humilhar A classe que realmente Eles precisam Que é a dos trabalhadores Lutem pelos seus direitos Não fique sendo humilhado Como cachorro Aonde você trabalha Afinal de contas Existe justiça do trabalho É justamente Pra você Né De alguma forma Se defender de canalhas Como esse daí E outros mais Beijoca meu povo E aí